Galerinha, boa tarde! Boa tarde! Hoje aqui é dia 26 de dezembro, pós-natal, e a gente veio no shopping para ver se tem alguma quema de estópico. Acho que já passou o Black Tie, acho que não vai ter nada. A gente quer ver se sobrou alguma coisa do Natal que o pessoal esteja estorrando. A gente vai ver como estão os preços, a gente vai dar uma olhada se já subiu muita coisa, aqui no Black Friday eu comprei ainda as coisas e muita emoção. E aí a Luciana, por quem sabe, vamos dar uma chegadinha lá para ver. A gente vai dar uma passeada e dar uma registrada. Vamos mostrar para vocês aí o que a gente acha de bom. Fiquem aí acompanhando até o final do vídeo, galerinha. Vamos então aqui na loja Marisa, ver se tem alguma promoção. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Está difícil de achar um chinelo, mas estou procurando um Havaianas com glitter. A Luciana quer um Havaianas com glitter na tira. É, a tirinha de firma cheia de glitter. Nem na Havaianas não tem mais, a loja da Havaianas. Na loja da Havaianas não tem mais, vamos chegar aqui na Marisa para ver se localizando. Estamos aqui na loja Marisa. Muitas promoções. A Luciana já gastou um pouquinho. O que tu achou dos preços, Amor? Achei que está faltando mercadoria e o preço, mas não. Não tem muita opção. Venderam bastante no Natal, né? É, estou tudo vazio. Mas tu conseguiu achar alguma coisinha para ti aí? Depois tu vai mostrar? Uhum. Então mostra agora. Consegui comprar esse chinelinho. Foi presente da sogra, olha. Fala de dinheiro para comprar. Eu tinha falado não mostra agora, mas já mostrou. Ah tá, disse não mostra. É, mas já mostrou. Agora gostou o meu suco. R$ 34,99. Estelinho, foi difícil de achar. Na Havaianas está R$ 60,00. Hummm. Na loja da Havaianas fica aqui na frente. E uma calcinha. Hummm. Vamos mostrar. Hummm. Mas não tem muita opção não, né? Não. Tá assim, raspa do taco. É. ó. Mas tem muita coisa. Aquele vestígio carrega no centro... Vermelinho. Hummm! Espera aí, por favor. Foi 69. Puxou bonito? Achei. Porque achei ele muito grosso. Ah. Aquele da P1. No verão a gente tem que se ligar nisso, né? É, achei muito pesado. Não é muito fresquinho. Achei pesado, parece um bole-free. Eu amo Melissa. A Luciana ama Melissa. A Luciana é bem confortável. Mostra aí, deixa eu ver como é que é. Ela é maciazinha? Aham, super macia. Mostra se tem alguma outra. Como é que ela é? Ela tem só um fiozinho. Essa aí que tu tá procurando? Tantando, né? É, coloquei agora. É rosa, amarela. Ela é maciazinha? Ela é super confortável. Geralmente eu compro as fontes. Depois eu já volto nessa. Essa aqui tem salto e eu acabo não usando muito salto, né? As que tem salto, eu deixo para dar aula. Ela é bem confortável, eu adoro. Ela é pesadinha, mas ela é confortável. Ah, mas ela é pesadinha, né? Sim, mas todas são. Todas também são. Aqui eu gostei. Olha, essa aqui, olha, R$129,00. Aqui é o tamanho também. Após a carteira. Essa carteira? Acho que é o meu bolsinho, né? A carteira. E ela tem outra tira, não? Não, essa daqui. Ela tá no celular. A... Essa aqui é bem bonita. Estamos aqui na loja de lista. Ai, eu vi que ficou muito boa. Olha esse... Um relaxe. Pode ser uma vinte e três, vinte e sete. Uma vinte e três. Uma vinte e três. Uma recepção. Dói. Ó, que lindo. Esse tamanho aqui também é tricol. Ah, eu sei que a Flávia queria R$159. Eu estava experimentando o meu, gostou. Muito bonitinho. E a Flávia, que ela conseguiria. Ganhar. Bem-vindos. O que é isso aí? Eu vou dar uma coisa boa. É a música chamada de Flávia. Viver. Mas o viana. Então, a flávia está orando. Olha onde está. Doce de leite. Ciara não se aguenta quando passa aqui. Mais o que? Colocos. Falei italiano. Que loucura isso. Essa casquinha é a mesma melhor da vida. Pode ser na casquinha, pode ser. Gente, essa casquinha aqui é a melhor coisa da vida. Olha só a piranha. O que é isso aí, amor? Você está comendo? É muito bem. Eu comendo um tindirlandos com tindirlandos. Um tindirlandos, sei lá. Eu misturo um tindirlandos com tindirlandos. É um pouquinho de leite isso? É um pouquinho. É de tindirlandos? Provavelmente. Legenda Adriana Zanotto